A fé triunfa nas crises. Segunda parte. Bom dia. Eu sou o pastor Arlindo. Hoje está um ar lindo. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde a tua mente, guarde o teu coração e guarde a tua alma em Cristo Jesus. Vamos ler a palavra de Deus nesse momento, em Segunda Carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, que diz Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. O cristão glorifica a Deus até no vale da dor, porque sabe que as rédeas da sua vida estão nas mãos de Cristo. Por amor a Deus e ao evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo suportou grandes angústias e tribulações. Mesmo diante das dificuldades, Paulo se voltava para Deus com ações de graças. No verso 4, desse mesmo capítulo que lemos, ele disse, no meio de muito sofrimento e angústia de coração, vos escrevi com muitas lágrimas. E agora chega no versículo 14, que o Paulo diz, graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Eu quero te dizer que a vida cristã é vitoriosa, apesar das lutas, apesar das circunstâncias adversas, mas, apesar de tudo, devemos dar graças a Deus. É Jesus quem trabalha para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Fica claro, então, que o triunfo do cristão não é esporádico, mas é constante. É Jesus quem te toma pela mão e te conduz vitoriosamente. E volto a dizer, mesmo em meio às circunstâncias adversas, na alegria, no choro, na saúde, na doença, na prosperidade ou na escassez, ele te conduz em triunfo. Confie em Cristo. Um forte abraço. Eu volto querendo Deus.